Vai! Não tem como fazer o serviço direito. Imagina! Ainda vou botar a mão ali, coitado. É muito difícil ter isso. O que eu vou fazer? Tinha que ter uma pá pra empurrar a pá atrás desse soco. Tinha que pegar um bem grandão, preto, e abrir bem ele, um pouco baixo, e empurrar com pá. Isso aí é pequeno, não cabe nada. Tem que fazer várias vezes isso aí. Ele sabe maravilhoso. Coitados. Sem máscara. Ó! Que susto! Eu vou falar com os coitados só. É, foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro dia de pegar as crianças na escola. Ai, que... Ah! Ela vem agora. Os coitados sofrem. Ai, eu perguntei. Ai, eu perguntei a senhora. Eu não sei. Vai ligar pra cá. Ela falou que ela vai fazer o bolo. Ah! Ah! Ai, meu Deus! Essa aqui era bom quando sai da Prefeitura dormia. Assim que eles fazem Olha que dó, cortar os homens É isso Brincadeira, né? É, tipo por um salto Será que não dá pra melhorar a situação? E esse saco aí é improvisado em algum lugar Fizia até um bem grande preto Que eles esticassem lá da casa do pastel até aqui, perto do caminhão Aí já empurrava Também é muito peso pra eles pegarem Nossa 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 É, não, mas aqui não tem o caminhão Porque tem caminhão Tinha que ter o caminhão que capa o latão e joga Lá naquele condomínio da... Naquele pessoal que todo mundo tem canal Eles mostram o pessoal pegando lixo Ele... Ele... Ele vem... Agarra Sai do caminhão Sai do caminhão com a capa no latão e vira o latão lá E volta o latão pra... 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 Vigar a família Nas casas Volta o latão pra calçada O próprio negócio do caminhão E o caminhão que pega lixo Ele tritura até a geladeira Tem vídeo aqui Eu falei... Aquilo é impressionante E tá bom ainda Vai correr pegar E quando eles pegam Eles... Agarra Aquela garra Leva o negócio pra dentro do caminhão E vai triturando Tudo, né Sofá Geladeira Vai triturando e tudo Tava de maria Mas sim Tava de surto Por que esse plástico não é bom, velho Eles que devem ter pego esse plástico Isso aí é coisa deles Eles que aceitaram Podem ficar tão terrível Não é a prefeitura Que... De colchão De colchão, não Eles que tem o sol Que tal É de surto Não é a prefeitura Não é isso Tem que seguir lá Não é dinheiro Tem que seguir lá Tem que ir lá Tem que ir lá Tem que ir lá E vai terวizzão Tem que ir embora Tem que ir embora Tem de botes Tipo